Eu tô muito chateada com você, viu? Você pode ligar e não ligou. Poxa, naquela área é 6 centavos por minuto e você não liga. Podia ter ligado porque eu tô ligado de casa, podia ter ligado o celular, você não ligou. 6 centavos por minuto. Você acerta ou erra? Maguou. Ó. O que é isso? Me machuquei jogando bola. Tadinho. Claro, a vida na sua mão.